As duas últimas Rodaço Trezenta Trezenta Tira forte Agora a papita tocou conosco aí Puta cara Tem um cheiro forte né Mas eu também tenho né, então beleza Mas é meu amigo Ae Goducho Ae Goducho Ae Goducho Ae Goducho Ae Goducho Rejou Ae Goducho Ae Goducho Terça O que é isso? 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 O que é isso?